Você já ouviu falar na abóbora furuzato? É uma cultivar híbrida de maior peso, tamanho e rusticidade e ótimo pegamento. O principal estado produtor é Minas Gerais, mas essa variedade de abóbora possui boa adaptabilidade em todo o Brasil. Vamos saber mais informações com um especialista no desenvolvimento de cucurbitáceas da Agristar do Brasil, Rafael Zamboni. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Tudo ótimo, Rafael. Então, a gente pode afirmar que essas características dessa variedade de abóbora proporcionam maior lucratividade ao produtor rural, se compararmos ao cultivo de uma abóbora tradicional? Sim. A gente pode dizer que a abóbora furuzato pode dar um retorno maior, uma lucratividade maior para o produtor, devido às suas qualidades de frutos, que são frutos graúdos e, principalmente, devido à sua espessura de polpa, de ser grossa, isso acaba dando ao fruto um peso maior. Então, isso acaba dando uma lucratividade maior para o produtor. E em relação ao manejo, desde ali o plantio, os cuidados com o solo, a adubação, existem diferenças em relação a outras variedades de abóbora? Não, devido à sua rusticidade e a grande adaptabilidade, a furuzato consegue se adequar ao manejo do produtor. O que vem a agregar a furuzato é a questão da genética, que você tem uma genética que traz essa questão de um fruto de melhor qualidade. Então, o manejo acaba sendo o mesmo. Lógico que, para ela poder agregar uma condição melhor de produtividade, uma qualidade melhor do fruto, é importante fazer o manejo correto. E por que o estado de Minas Gerais se destacou na produção da abóbora furuzato? O que Minas Gerais tem de diferente em relação aos outros estados brasileiros? A questão é que, por ser um estado grande e ter destaque na questão da agricultura, acabou sendo que a abóbora furuzato acabou tendo uma adaptabilidade em relação aos produtores da região. E por ser um estado que tem uma grande quantidade de área irrigável, ela acabou entrando bem na aceitação do produtor. E muitos produtores utilizam a abóbora como uma rotação de cultura em frente aos cereais. Então, acabou casando bem essa questão da rotação de cultura para quem produz soja, para quem produz milho, entendeu? Mas, agricultores de outras regiões do país podem ficar animados em experimentar essa variedade? Ou ela é direcionada ao sudeste brasileiro, em especial a Minas Gerais? Não, não, Juliana. A abóbora furuzato, ela tem uma grande adaptabilidade a todas as regiões produtoras. Desde a região sul até a região nordeste. A gente teve exemplos de boas produtividades na região nordeste, no estado da Bahia. Então, ela é um material que tem uma boa adaptabilidade em todas as regiões produtoras. Seguindo, então, com o tema produtividade dessa abóbora, qual é o melhor período de plantio? Depende também de qualidades de solo e clima que diferem de um estado para o outro. Nosso país tem dimensões continentais e a gente sabe que é diferente o cultivo no norte do país, em relação ao sul. Qual é a sua recomendação? O cultivo dela é em clima tropicalizado, né? Então, existe uma faixa muito grande que você pode estar plantando a furuzato no Brasil. O que a gente pede, né? Por ser... Qualquer curcubitácea hoje, ela tem uma baixa tolerância a baixas temperaturas. Então, o que a gente pede é que você possa cultivar, né? No período, numa faixa de temperatura entre a mínima 15 e a máxima 35 graus, mas a ideal é entre 20 a 27 graus, entendeu? Desde que você tenha essas condições climáticas, você consegue produzir. Um outro ponto importante, Rafael, são os cuidados pós-colheita. O que você pode falar sobre armazenamento, transporte, todos esses cuidados necessários do campo até a gôndola de vendas ali, no ponto final, onde o consumidor vai ter acesso ao produto? Olha, a abóbora, no geral, abóbora cabochá, ou japonesa, né? Dependendo da região, tem uma nomenclatura. Ela se destaca justamente por essa questão de pós-colheita. Por ela ter uma casca dura, firme, você consegue armazenar ela por um período aí de até 40 dias após a colheita, né? Então, você pode, se os preços não estão atrativos, você pode armazenar ela num lugar que tenha circulação de ar. Você consegue armazenar ela até por um período de 40 dias, mais ou menos, né? E essa pós-colheita também pode ser vivenciada no ponto de venda, né? No supermercado, nos varejões, ou até mesmo nos SEASAS aí do Brasil. Então, a questão da pós-colheita, da furossato e também da questão de alguns outros materiais de abóbora é excelente. É uma abóbora que tolera muito bem a questão de pós-colheita. Agradeço, então, a sua participação aqui no Agro em Revista. Rafael Zamboni, especialista no desenvolvimento de cucurbitáceas da Agristar do Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Eu que agradeço.